As imagens dos deslizamentos ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro no início de 2011 emocionaram o Brasil e o mundo. Logo, uma corrente de solidariedade se formou na tentativa de amenizar o sofrimento dos atingidos pelo maior desastre natural da história do Brasil. Em Montenegro, a Cruz Vermelha Brasileira iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para os flagelados do Sudeste. Paulo, de que forma a Cruz Vermelha atua nesses casos, como o do Rio de Janeiro e Minas Gerais e como ele pode atuar aqui em Montenegro? Rio de Janeiro e Minas Gerais, nossos colegas da Cruz Vermelha, daqueles estados, eles têm maior apoio com a Federação Internacional da Cruz Vermelha, que vê mais recursos, logística, do nosso pessoal que está lá agora nesse momento, ajudando as vítimas do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, muitas mortes, em parceria, auxiliando a nossa defesa civil brasileira. Aqui em Montenegro, nossa filial, tomou essa iniciativa devido à importância dada do presidente Norberto, da Associação Comunitária do Bairro Municipal, de ter fornecido uma sala para a nossa entidade, e é onde a gente está colocando o material arrecadado, os montenegrinos, montenegrinas aí que estão doando roupas, alimentos, calçados, brinquedos para as crianças, a gente deixa lá na sala da Cruz Vermelha, na Associação. Posterior, a CONDEC, a nossa CONDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Montenegro, o responsável, o tenente Giovanni, vai lá na nossa sala, pega o material e caminha para a REDEC 1, metropolitana, que o pessoal está lá no Cais do Porto, no Calcão A7, na beira do Rio Guaíba, lá no Cais do Porto. Posterior, o Major Moiano me falou que eles levam para a base aérea de canoas e, ao mesmo tempo, faz seis carretas via rodovia terrestre, levar todo o material arrecadado no Rio Grande do Sul para as vítimas do Rio de Janeiro. Que tipo de material são mais necessários nesse momento? Material de limpeza, remédios, que não sejam só roupas, fora roupas, alimentos não perecíveis, água mineral, e focou muito nesse assunto água mineral, que não tem água, muita água potável lá no local. Legenda Adriana Zanotto